E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, rapaziada! Eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, por quê, galera? Hoje eu vou ressuscitar a minha garagem, mano. Isso mesmo, hoje eu vou ressuscitar a minha garagem. O negócio é o seguinte, cês sabem que eu peguei aqui a Panameira, né, final do ano passado. Peguei também a Amarok, né, já tem um tempo. O Chevetinho, o Uneira, porém, tem vários veículos de alta performance aqui da mansão 021, aqui da minha casa. E, mano, elas estão abandonadas, esses veículos estão abandonados já tem um tempo. E eu tô com duas luzes aqui na minha vida, que são meus amigos aí, o Miguel e o Marcinho. Mano, a gente tava tudo olhando aqui, né, e falou, mano, vamos ligar isso aqui? Vamos, mas tem um porém. Aí veio a ideia de ressuscitar a garagem inteira. Só que, assim, cê acha que é trabalhoso, cê acha que... É um pouquinho trabalhoso, porque as coisas, quando ficam no tempo, assim, né, mano, virou um cemitério de automóvel. Quantas horas de... Quantas horas cê acha que essas mini-moto, o Batmóvel, a Today, a Mad Max, que tá ali atrás... Quanto tempo cê acha, Miguel, que não é demora conseguindo fazer isso? Ah, foi bom, 90 dias. 90 dias? Foi bom, 90 dias. 90 dias, eu também, eu também... Mano, melhor prazo, viu? Eu gostei, 90 dias mesmo, mano, porque... Mano, rapaziada, olha a situação que tá a Today, mano. Olha a situação que tá a Today. A Today tá sem óleo no motor, o óleo dela foi vazando todo, né? Então, tipo, o motor dela tá sem óleo, ela tá no seco. Porém, a bateria ali, eu acredito que não vai dar a mim, porque ela tá desconectada. Enquanto a moto ficou parada, tava desconectada, mas qualquer coisa, a gente liga pro Airan. Vim dar uma salvada de nós. Eu sei que isso aqui vai ser mais de um vídeo, mano. Vai ter a parte 1, a parte 2, a parte 3. E, rapaziada, o bagulho vai ser hard. Mini-moto, tá saindo a mini-moto, outra mini-moto, os pneus de drift do Chevette, né? Ó, ABMX, macacão pitstop, Juninho Bad Boy. Nervoso, mano. Bom, vamos começar aqui. Vai ser pela Today. Marcinho, você entende alguma coisa de moda, mano? Nada. Nada. Eu tava tentando tirar do lugar, mas tá, parece que tem encrostado o pneu ali. É. Chegou a grudar. Ó, rapaziada, fazer o seguinte, mano. Vamos tirar a Today daqui primeiro de tudo. Mano, olha a situação, velho. Tá cheio de bosta de passarinho, namuidão. Olha isso, mano. A situação que tá da Today, colocando pra cá, velho. Nossa, ela tá muito suja, mano. Meu Deus. Ainda tá abandonada, né, mano? Velho do céu. Tá abandonada mesmo, velho. Tá parecendo aquelas moda do Pátio, de Detran, velho. Olha aí. Tá suja, hein, velho. Tá merecendo um banho? Tá merecendo um banho. Tá merecendo um banhão, mano. Tem que comprar uma VAP, mano. Baseada. Uma VAP? É. É, aqui vai ter que ser só da cáustica, velho. Com cor de passarinho pra tudo que é lá. Nossa, eu passei a mão, sem querer. Depois eu vou coçar a boca. É, eu acho que tá... Não sei se tá muito difícil. Com que tá a gasolina dela, será? Vamos ver, rapaziada. Olha aqui o tanque dela na situação. Mostra a da boca aqui, ó. Olha lá, rapaziada. Puxa, nem abre. Olha que eu peguei a chave certa. Essa Tudei aqui, os meninos aí, ó. Não tá ligado do jeito que é forte, rapaziada. Essa Tudei, ela tá com 320 cilindradas, se eu não me engano. Rapaz! 320 cilindradas. Agora tá um canhão, só não coloquei turbo nela, porque eu parei de andar um pouco. Bom, olha que eu consegui abrir aqui. Três dias depois. Três dias depois. É. Nossa Senhora. Será que tá suja a gasolina lá dentro? Não sei não, hein, mano. Olha isso aqui, tá abandonado. Bom, faz o seguinte. Vamos ver se eu tenho a gasolina aqui em casa, pra nós colocar na Tudei. O óleo do motor, como esvaziou, a gente vai colocar o novo, que é esse óleo aqui, ó. A excelência é esse, tomara que seja. É mais truco. Tomara que seja. Rapaziada, aquele óleo vai tá melhor do que o que tem no motor, tá? Porque no motor não deve ter nada. Eu sei que, mano, nossa, a matinha é bonita, hein, velho. Chave, hein, você é louco. Acho que eu vou dar um banho nela, vocês vão ver como que vai ficar. O Miguel veio preparado, hein, Miguel. Tá pega, mano. Olha. Eu vi com o kit. Ai, rapaziada. Vamos colocar o óleo primeiro de tudo aqui. Sandalha, dali, dali, dali. A vareta vai sair seca, será? Ah, com certeza. Ui, rapaz, não é que tem um pouquinho de um pouquinho? Não, mas será que não sei? Vamos ver, dá uma enxugada aí. Pss, mano, eu caguei meu dedo. Acho que não, hein. Pior que tem ouro aqui, hein. Hã? Pior que tem ouro ainda. Tem ainda? Tem. Achei que tinha vazado tudo. Ainda tem. É, tem mesmo? Tem. É, mas na hora que ligar também... Acho que é bom trocar já esse óleo, né? É, com certeza, não. Tem dois litros ali? Vamos trocar aí. Bateria zona, tomara que esteja boa também. E aqui vai ter que encher de gasolina e ver o que vai acontecer, mano. Porque eu acho que pode estar enferrujado por dentro. E isso aí acaba entupindo ali no carburador. Já aconteceu antes, não, tudo aí já. Então, horriba, mano. Vamos ver, tomara que não, né? Vai, Marcinho, você deve ficar pronto, velho. Vou colocar você na garupa, tio. Pra dar uma volta comigo. Não fala que tem desse, não, moço. Tem coragem, viu? Eu vou colocar você na garupa, Marcinho. E vou te levar pra dar uma volta, você vai ver. Vai, mãe, tem seguro de vida. Ai, caramba. E, ó, rapaziada, não é só Today, né? Que tá abandonado. O Batmóvel, né? Pra quem conhece a história do Batmóvel, esse aqui é um carrinho que eu tive, mano. Não é o que eu tive na infância. Eu tive na infância, que eu comprei, usado, né? E, mano, eu amava isso aqui na moto de um amigo meu. Virava um negócio louco, mano. Pensa numa adrenalina, rapaziada. E aí, depois de muito tempo, eu pesquisei em uma loja de antividades online. E comprei o Batmóvel, né? E comprei ele. E, mano, esse carrinho aqui dá medo de andar, velho. Dá mais medo de andar em chepete, Uno, camionete, com Marcinho. Dá mais medo do que de andar em qualquer coisa, rapaziada. E as minimotos, mano, as minimotos, elas passaram por uns processos, assim, difíceis, né? Tinha uma época que esse negócio aqui estragava, esse trem da partida, ó. Tipo, ele não tá dando pressão, não sei, tá ligado? O que é que aconteceu? Sei que ela não liga. E essa daqui, ela tava super enroscando pra ligar também, mano. Essa daqui, tipo, tá difícil de ligar, hein, velho? Essa daqui tava difícil, hein? Ó, rapaziada. Essa daqui é braba, hein, mano? Ó. E ela cabiu, velho. Será que ela não aguenta ainda? Porque eu acho que a última vez que eu andei com ela, eu tava mais magrinho. Ele foi lá na praia, olha que chique. Tem paz. E o freio? O freio não tá funcionando. Ai, meu Deus. Mano, isso daqui também é difícil de ligar, hein, velho? Ó, tá um barulhão, mano. Bom, deixa eu pegar um pouco de trabalho. Ó, barulhinho. Barulhinho. Beleza. Então, vai ter várias etapas, né, mano? Tipo, a restauração da garagem aqui, que tá abandonada. Tem a Mad Max também. Essa moto aqui é incrível, né? Tipo, eu comprei ela num ferro velho e eu paguei 350 reais nela. Foi isso, né? Ela é uma moto que não tem documento só, tem nota fiscal. Separei até gasolina de avião aqui, porque eu vou colocar nessa moto aqui. Vocês vão ver. Vamos ver se ela vai ligar com gasolina de avião. Mas vai ser nos próximos vídeos aí. Vocês vão acompanhando. O Marcinho acabou de trazer uma gasolina, que eu acho que tá precisando. É uma gasolina nova. Tem uma gasolina ali. Mas, ó. Tem bem pouco, eu acho. E deve tá bem suja. Então, vou colocar um gás aqui. Novinho na Today. Será que dá pra colocar um pouquinho de gasolina de avião ali junto? Será que pode? Colocar um pouquinho de sangue. Só uma tampinha. Junto. Será? Vamos tentar, ué. Opa. Isso, você explodiu o motor, velho. Oxi, Maria. A gente vai dar um deus isso. Ó, rapaziada. Etapa final, mano. Quer fazer as honras, Marcinho? Será que eu vou acertar aqui esse buraco aqui de Gatorade, mano? Ai, meu Deus do céu, mano. Tem gasolina pra caramba aqui, velho. Você vai dar merda, hein, tio. Você vai dar merda, hein. Ai, moleque. Vou ter que tomar cuidado na hora que... Pra dar partida ali. Não pegar fogo num fio. Dá uma faísca ali. Nossa, tá dando um banho nela de gasolina. Ah, ela merece, né, mano? Merece um banho de gasolina? Dá um cruze ali. Olha que coisa linda a gasolina caindo ali. Olha só como que é. Mano, é... Sei lá, é relaxante. É relaxante. É verdade, mano. Rapaziada do céu. Tá bom, guarda um pouquinho dessa gasolina aí, Mike. Muito bom. Vou jogar direto no carburador, né? Vou vender isso aqui. Vender isso aí, moço. A gasolina é usada na today do Mike. Ai, meu Deus. Ó, agora é o seguinte. A gasolzinha você vai colocar? Vamos tampar isso aqui. A de avião? É. Coloca uma gotinha de gasolina de avião, amigo. Agora? Ah, melhor não, né? Melhor não. Agora não. Vai que explode isso aí. Não, não. Será? Vamos ver se ela vai funcionar primeiro. Depois, né? Coloca um golinho. É, beleza. Vou confiar, hein? Ó, mas eu queria colocar... Ó, esse aqui tem... Rapaziada, isso aqui vocês devem estar achando que eu estou zoando, mas olha aqui. Filma aqui, ó. Tem nitro no negócio. Tem nitro nessa gasolina de avião aqui. Esse aqui é muito forte, mano. O bagulho deve ficar violento. O Miguel já viu de perto já, mano. Já. O Renato já botou na moto dele. Dá muita diferença? É. Na verdade, ele coloca da outra, né? Ele coloca da Vigás. É de avião? É de avião. É, é a mesma coisa, quase. Eu não vou colocar. Vai que estraga. É, vai que estraga. Depois eu coloco. Depois é uma... Primeiro eu não tenho que conseguir fazer ela ligar. Se estragar, estraga depois. Entendeu agora? Vamos escutar pelo menos o barulho dela. Agora o bagulho é o seguinte. Tem que ligar a bateria. Ah, bateria. Cadê a chavinha? Pegou a chavinha Philips ali na caixa. Tá difícil, hein? Não acertou o buraco. Tô sofrendo aqui, mano. Bom, vamos terminar isso aqui. Aí chega a hora da grande partida. Como que é? Como que é? O que aconteceu? Mano, tô falando aqui com o seu preparador aqui, Mike. Colocou gasolina, né? Aham. E a sua moto é alta. É, então. Eu acabei de lembrar. Por isso que eu não ligou, mano. Ele tá falando aqui comigo, ó. Mas o que acontece? Se dá uma partida assim na gasolina? Será que... Não vai ligar. Não vai ligar, falou. Ô, beleza, hein? Ah, vai ligar. Você não vai ligar. Você não vai ter que esvaziar a sua gasolina aqui. Vai ter que esgotar tudo. Não comprar álcool, mano. Vai ter que colocar no Chevette, mano. Vou lá buscar um galão. Nossa, mano. Deu ruim, hein? Deu ruim. Demorou, né? Obrigado, hein? Falei pra vocês que ia 90 dias mesmo. O legal acertou. É, rapaziada. Deu ruim. Mas assim, estamos esvaziando aqui. A gente vai comprar álcool. Vamos colocar na Today. E aí, quem sabe, ela não vai ligar. Isso eu vou deixar no próximo vídeo. Igual a gente falou. Qual era o tempo que a gente ia demorar pra conseguir fazer isso aqui, mano? Pelo menos 90 dias, rapaziada. 90 dias. Eu sei que é assim. Ou eu mandava pra uma oficina e, tipo, já voltava, tipo, tudo pronto. Mas parece que não tem a mesma emoção, né? Do que pegar e ir ali e ressuscitar a moto. Então, por isso, a gente tá fazendo isso. Bom, logo, logo. O bichinho fica zero. Ó, o autorzão aqui. Brabo. E vocês vão acompanhando aí, então, rapaziada. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui. Tchau, 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 tchau.